Parabéns pelo percurso que tem e gostaria de perguntar precisamente que sentimento é que nutre hoje perante tantos colegas e amigos aqui nesta justa homenagem à professora? Eu nem sei bem expressar-me, só me lembro de um verso de um grande poeta chamado Daniel Faria que morreu com 28 anos, era frado e fazia uma poesia mística e que dizia que para nos aproximarmos das coisas grandes precisamos de estar um palmo acima do chão, eu ainda não estou bem no chão, ainda estou um palmo acima e sinto que não mereço e que há muitas outras pessoas que merecem, que mereceriam que mereceram e que se calhar não lhes fiz justiça e acho que é uma generosidade enorme dos meus colegas, dos meus alunos, dos meus amigos, dos meus filhos, tudo é essa generosidade que eu quero agradecer. A professora é igualmente também uma estudiosa dessa de Queiroz, na sua intervenção hoje, aqui nestas jornadas, irá falar das figuras feminas do Essas, o que é que aprendeu com elas? Aprendi coisas éticas, aprendi coisas documentais, históricas, sociológicas, aprendi até coisas que têm a ver com a beleza, com a frivolidade tradicionalmente atribuída às mulheres e aprendi uma coisa muito importante, as mulheres do Essas, as personagens femininas do Essas ensinaram-nos que precisávamos de ser independentes, ensinaram-nos que as mulheres, o valor do trabalho das mulheres é muito importante para sermos cidadãs de pleno direito, para sermos realmente importantes para nós próprios, para nos merecermos e nos cumprirmos como indivíduos. Mas a mulher é um ser humano inteiro, a maternidade, a conjugalidade, o amor, são só uma parte. Precisamos de ser cidadãs, só assim é que dá gozo também aos homens gostarem de nós. se formos dependentes, somos mais um trambolho, mais um fardo.